Hoje a gente vai falar sobre um revestimento que é 880, ou ele é muito amado ou ele é muito odiado, é o tijolinho. Quem gosta, gosta, né gente? Tem vários estilos, vários tipos e a gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje nesse vídeo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e bora pro vídeo. Ah, aproveita a vinheta e já arquiteta o seu like. Vamos começar falando sobre os tipos de tijolinho, tá? Vou colocando algumas imagens aqui atrás pra vocês entenderem o que é. A gente tem o tijolinho de demolição. O que é o tijolinho de demolição? É quando aquela construção foi feita com os tijolinhos convencionais e aí você descasca a parede e por trás está o tijolinho da estrutura. É pra alguns estilos de decoração que gostam de mostrar como é a estrutura original da casa. Nós temos também o tijolinho natural, que é quando você pega o próprio tijolinho e faz a paginação da parede. É a opção menos usada hoje em dia porque nós temos revestimentos de tijolinho que são fininhos, então a gente não precisa usar mais aquele blocão e perder 12 centímetros de espaço dentro da sua residência só porque você quer uma parede de tijolinho. Você consegue fazer isso hoje com os revestimentos de tijolinho. Temos também o tijolinho de pátina, que nada mais é do que o tijolinho natural pintado de branco, que dá esse acabamento aqui pro tijolinho. Temos também o tijolinho pintado, que é quando você simplesmente já tem uma parede de tijolinho, mas você cansou dela com aquele acabamento e aí você pinta ele de uma cor que é do seu agrado. E temos o tijolinho artesanal e o tijolinho tipo metro. Vou mostrar primeiro o tijolinho artesanal, que eu tenho vários deles aqui porque eu amo. Olha só, esse tijolinho aqui, ele é artesanal, tá dando pra ver? Ele é bem rústico, tem vários tons de tijolinho. Esse aqui é um modelinho que é um pouquinho mais grosso, tá? Eu coloquei informações deles lá no meu Instagram, arroba a vida de arquiteta. Vai lá que eu fiz um conteúdo esses dias só sobre o tijolinho, tá tudo lá, você encontra nos guias, tá? Se você não achar nos posts, porque eu já devo ter postado muita coisa depois. E nós temos outros tijolinhos que são mais fininhos, tá vendo? Mais retangular, mais fininho. Vou mostrar alguns exemplos que eu tenho aqui pra vocês, ó, de várias marcas diferentes. Olha que bacana, esse aqui que é manchadinho dentro, esse aqui é um dos meus preferidos. Temos tijolinhos mais escuros também, ó. Você pode inclusive fazer tijolinhos com pedras naturais, tá? Tipo esse aqui, ó. Esse tijolinho aqui, ele foi feito de mármore, tá? Desse lado aqui, ó, ele é bem rústico, tá vendo? E no lado de trás, ele é liso, tá vendo? Então você pode usar pedras naturais pra fazer tijolinho, tá? Temos o tijolinho clarinho, pra quem não gosta de tijolinho textura laranja. Olha só, que bonito. Temos tijolinho tipo areia. Esse aqui, se eu não me engano, o nome dele tem a ver com deserto. Mas a etiquetinha dele saiu, então agora eu não lembro. E temos uns mais rústicos ainda. Os tijolinhos que são feitos de forma artesanal, que são esses aqui, ó. Pra quem é de BH e região, eu compro na Pedribel Acabamentos, tá? Vou deixar o contato deles pra vocês aqui embaixo, porque contato de confiança a gente indica, né? E os tijolinhos que são revestimentos, tá? Que eles são produzidos e vendidos como revestimentos, você encontra de várias marcas, em várias cores e vários tamanhos, tá bom? E finalmente, por último, mas não menos importante, e muito usado pra quem gosta de tijolinho, o tijolinho tipo metro, tá? Olha só, que bacana. Tem ele todo liso e tem ele com acabamentos nas bordas, tá? Normalmente ele é cerâmico, esse aqui é o Metro White, da Eliane. A gente fala tipo metro, mas deveria ser tipo metrô, porque ele foi usado antigamente nas estações de metrô. Mas esse aqui é muito usado, eu já fiz uns três ambientes com esse aqui. Cozinha, lavanderia, o pessoal gosta muito. Então a gente tem tanto tijolinho rústico, quanto tijolinho tipo metrô, pra usar nos projetos, tá? São dois estilos totalmente diferentes, tem todas as cores desse tipo aqui, tem vários acabamentos, vários tamanhos. Tem pintadinho com a manchinha, com listra, dá pra você misturar, dá pra você fazer vários tipos de paginações, tá? Se você quiser saber tipos de paginações, são formas de assentamento dos tijolinhos, você pode ir lá no meu Instagram, a vida de arquiteta, você vai na aba guias, que tudo que eu falei sobre tijolinho já naquele Instagram está lá, então você acha tudo em um mesmo lugar, tá? Me conta aqui nos comentários se você gosta mais do rústico ou do tipo metrô, e qual você usaria no seu projeto ou se você já tem, tá? Que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de arquitetar o seu like, de compartilhar, tem um botãozinho aqui embaixo que chama compartilhar, onde você envia pra alguém que você gosta muito e que precisa saber sobre tijolinhos. É rapidinho, rapidinho, tá lá no WhatsApp dela. E se você é arquiteto, gosta de obra, porém tem medo, eu convido você a conhecer o meu treinamento de obras, tem um link aqui embaixo na descrição, que vai te explicar tudo que você precisa saber. Se você quiser receber os meus conteúdos exclusivos de obra também, o que acontece por trás das câmeras, tem um grupo no Telegram aqui só pra quem realmente quer saber de obra, tá gente? Claro, eu só falo disso. Seja muito bem-vindo ao canal se você é novo aqui, espero que você fique e se inscreva aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos e um beijo, até o próximo vídeo.